O Prêmio Pontos de Leitura é uma iniciativa da Secretaria de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura. Mais cedo, eu conversei com o secretário, Fabiano Piuba, que deu detalhes sobre este edital. Dá uma olhada aí na entrevista. Secretário, muito boa noite, obrigado pela presença. E vamos começar a nossa conversa aqui com essa informação do edital Pontos de Leitura, que vai distribuir 300 prêmios, no valor de 30 mil reais cada um, para bibliotecas comunitárias. A ideia é apoiar iniciativas de promoção de leitura e literatura, que já estão dando bons resultados, para expandi-las? Isso. A leitura é um direito fundamental de cidadania. Tem um ensaio do professor Antônio Cândido, um professor que já fez a sua passagem, mas que fez uma grande contribuição para os ensaios literários na universidade, na USP, chamado Direito à Literatura. Ele diz que a literatura é um fator indispensável de humanização, por isso que é um direito humano. E a leitura também é esse direito humano. Existem, Roberto, várias iniciativas no Brasil, principalmente realizadas por pessoas, né? Muita parte dessas pessoas jovens, mas também de várias gerações, que transformam a sua casa, o seu ambiente social em bibliotecas comunitárias. As mais diversas. Desde uma borracharia que se transforma em biblioteca, uma casa que se transforma em uma biblioteca comunitária, experiências de bibliotecas em barcos, em bicicletas. Então, assim, realizadas por pessoas que promovem a formação leitora, né? Práticas boas de leitura. E que estão na ponta, estão nos territórios, né? Então, são experiências territoriais muito importantes de promoção da leitura em nosso país. A gente quer reconhecer essas iniciativas. Então, uma biblioteca comunitária não é vinculada ao poder executivo municipal, estadual. Ela é uma iniciativa autônoma, independente, não é? Isso. Essa é uma outra ação, é um outro investimento também que o Ministério da Cultura promove por meio do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que é composto pelas bibliotecas estaduais e municipais, portanto, vinculadas ao poder público, mas também às bibliotecas comunitárias que a gente está inserindo agora no sistema. Então, assim, as bibliotecas públicas e municipais, elas não podem fazer parte dessa iniciativa. O governo vai estar realizando ações específicas para isso, para retomar a implementação e implantações e modernizações dessas bibliotecas. Mas essa não, são pessoas e instituições que atuam ali na ponta, nos seus territórios. Perfeito. Agora, o prêmio Pontos de Leitura vai reconhecer aí atividades que são consideradas de promoção do livro e da literatura. Você pode dar algum exemplo de que tipo de ações são essas que o prêmio quer reconhecer? Eu não vou citar nomes de projetos, porque vai que esses projetos possam estar se inscrevendo, né? Mas como eu mencionei, a leitura é uma prática muito diversa, muito plural. E a beleza dessas iniciativas é exatamente essa diversidade, né? E uma promoção também da Bíblia ou diversidade, né? Então, são iniciativas de pessoas, como eu estava falando. Eu conheço uma senhora, por exemplo, na minha cidade, em Fortaleza, né? Que transformou a casa dela numa biblioteca comunitária e abre, sobretudo, para as crianças e jovens. Seu filho realiza saraus literários, islãs, ali, poesias ali no entorno. Então, essa é uma boa experiência. Essas bibliotecas comunitárias, elas são muito vinculadas à promoção da leitura, mas também aos processos de criação literária. A literatura está muito na veia nesses projetos. Mas também iniciativas que estão, por exemplo, ali voltadas para a cultura do campo, ou para as áreas mais urbanas, também culturas em comunidades indígenas ou comunidades quilombolas. Então, a gente quer reconhecer o que o Gilberto Gil chamava de doim antropológico, né? Doim antropológico são aqueles pontos vitais que massageiam socialmente ali e transformam vidas e realidade. Um ponto de leitura é isso. E a biblioteca também é esse ponto vital de um corpo cultural de transformação de vidas, porque ela promove o acesso e o contato e o trato com o livro muito ali próximo, né? Elas vão além da oferta no livro, elas fazem práticas. Isso, contações de histórias, leituras compartilhadas, saraus, literários, slãs, que são essas disputas de rimas, né? Dentre várias outras iniciativas, empréstimos de livros, doação de livros. Então, assim, a gente sabe que no Brasil, essa rede é muito forte, né? Nós já mapeamos mais de mil iniciativas, né? No Brasil que estão envolvidos nesse processo. E mais do que apenas premiar essas iniciativas, é um investimento de 9 milhões de reais. Vamos ali reconhecer 300 iniciativas. Não é para desenvolvimento de projetos. Essas pessoas vão encaminhar para a gente o seu portfólio. O que elas já vêm fazendo. Para que elas possam ser reconhecidas, certificadas e premiadas nesse processo. Agora, mais do que o prêmio, vai ser a rede. A gente vai estar criando uma rede nacional dos pontos de leitura e bibliotecas comunitárias do Brasil para criar intercâmbios entre elas, gerar conhecimento, pesquisa, comunicação. Ou seja, tem uma estratégia aí para replicar essas práticas que estão dando bom resultado, é isso? Isso, são boas práticas de leitura. A gente sabe que quem lê amplia suas capacidades críticas, inventivas, né? A sua capacidade, inclusive, de reinventar o mundo a partir do lugar onde está inserido. Agora, uma questão bem prática, secretário. Esse edital está sendo lançado aí. Começam as inscrições já nesta sexta-feira, dia 18 de agosto. Quando é que elas terminam? E quem deve fazer essa inscrição? Ou conduzir esse processo, é o diretor do projeto, da biblioteca? Dá um detalhe para a gente. Isso, é a pessoa responsável, Roberto. As inscrições vão de 18 de agosto a 18 de setembro, portanto, é um tempo que as pessoas fiquem atentas, fiquem ligadas, que às vezes, né? O edital, ele passa muito rápido, né? Se for uma pessoa física, então é o CPF dela, da pessoa responsável, que vai estar inserida ali no formulário de inscrição. Se for uma instituição que tem ali o CNPJ, ela coloca ali a razão social, né? O CNPJ daquela instituição. Então, pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. Entra lá no site do Ministério da Cultura, cultura.gov.br, que vai estar o passo a passo e o caminho de como se inscrever. A gente vai até mostrar aqui na tela, né? Esse site, para que as pessoas que estão nos assistindo tenham facilidade para chegar a esse site. Então, a inscrição é pela internet e aí a gente tem que levar em conta também as instabilidades da internet, Brasil afora, que pode acontecer. Uma pergunta, assim, bem pontual. Vamos supor que uma pessoa interessada está fazendo a inscrição, mas não tem todos os dados que são solicitados ali no formulário. Ela pode salvar o que ela já digitou ali e voltar no dia seguinte e reabrir aquele formulário? Pode. Ela vai ali num passo a passo, vai incluindo a proposta, né? É como se a gente estivesse ali preenchendo o nosso imposto de renda. Você vai preenchendo o formulário, incluindo ali as informações que são obrigatórias. É muito importante essa tua pergunta, porque tem um processo que é de homologação, né? De habilitação. A pessoa não pode esquecer exatamente, absolutamente nada. Se pede uma cópia do CPF, né? Dessa pessoa, então ela insere. Se pede determinado documento, ela tem que inserir. E depois ela encaminha definitivamente quando ela se sentir ali contemplada e preenchendo todos os pré-requisitos que são necessários. Muito bem. O resultado sai este ano ainda? O dinheiro também? Saímos este ano. A gente sai com o resultado, né? Para o empenho, o pagamento. E a gente quer fazer, inclusive, também um momento de premiação, né? Porque eu acho que é um momento de celebração e de promoção da leitura em nosso país. Com certeza. Ações, assim, de incentivo à leitura são comuns no âmbito da educação. Agora, do ponto de vista da cultura, qual a importância da leitura do livro, basicamente, na formação das pessoas? E o que mais a Secretaria, que você representa aqui, faz, né? Para a promoção do livro, da literatura, em outros editais, em outras ações? Nós temos o Plano Nacional de Livro e Leitura, né? Na verdade, um plano que agora vai passar por a sua revisão, atualização e construção. Existe uma lei de 2018, que é a lei que institui a Política Nacional de Leitura e Escrita, e ela estabelece para a gente a construção de um Plano Nacional de Livro e Leitura, estabelecendo, aliás, metas e ações para os próximos 10 anos. Em quatro eixos. Um primeiro eixo, que é o da democratização do acesso ao livro, né? Aí está incluso, por exemplo, implantação, modernização de bibliotecas, dentre outras iniciativas, né? Tanto as bibliotecas públicas, sejam elas municipais, estaduais, comunitárias, mas também as bibliotecas escolares, porque o MEC faz parte desse plano. Um outro eixo, que é o da promoção da leitura e formação de leitura. Então, iniciativas, ali, voltadas para a promoção e formação de leitura, como a agência de leitura, dentre outros atores e sociais para esse processo. Um quarto eixo, perdão, um terceiro eixo, que é voltado para a comunicação, a importância do incremento do livro, da leitura, da literatura, no imaginário social e coletivo brasileiro. Então, campanhas de promoção da leitura. E um quarto eixo, que é da economia do livro. O fomento das cadeias criativas e produtivas, essa economia criativa e cultural do livro, para a área do Plano Nacional de Leitura. Oxalá, o presidente Lula, até o próximo ano, vai estar sancionando esse decreto. Mas tem uma outra ação que é muito importante. Nós temos uma secretaria, no Ministério da Cultura, sob a liderança da nossa ministra, Margareth Menezes, que é uma secretaria de formação cultural, livro e leitura. Então, tem uma diretoria de formação artística e cultural, a Naíne Terena é a diretora, que estabelece a relação com o Ministério da Educação. Estamos agora para assinar uma curta cooperação entre os dois ministérios, o ministro Camilo Santana, juntamente com a ministra Margareth, para a gente pensar e desenvolver as ações de formação artística e cultural, tanto no ambiente do ensino básico, nas escolas de fundamental e de ensino médio, dando prioridade às escolas de tempo integral, mas também no ensino superior. Então, assim, são iniciativas importantes, tanto no âmbito da formação, como também na promoção do livro e leitura, que envolve, obviamente, o Ministério da Educação e da Cultura, porque cultura e educação caminham juntas. E nossas vidas devem caminhar também, enquanto políticas públicas integradas. Com certeza. Secretário Fabiano Piuba, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Roberto. Obrigado pela entrevista.